Olá, abelos! E pra dar uma refrescada nesses dias quentes de verão, hoje eu trouxe a receita de uma deliciosa torta de limão. Confesso que eu não ia postar esse vídeo porque visualmente essa torta não ficou como eu gostaria, mas como ficou deliciosa eu achei que valia a pena compartilhar com vocês. Então durante o vídeo eu vou falando o que eu faria diferente pra ficar ainda melhor. Todos os detalhes dessa receita você encontra lá no blog da Abelaria. Pra fazer essa torta eu me inspirei em duas receitas sugeridas pela minha irmã Kaylee, pela minha amiga Alexis, a Key Lime Pie e também aquele mousse famoso de limão no Brasil. Fiz adaptações e resultou esta. Uma das camadas dessa torta é o Lemon Curd, que já tem receita aqui no canal, eu vou deixar o link direto logo abaixo deste vídeo. E também vamos fazer mais duas receitinhas, mas elas são super rápidas e super fáceis de fazer. Eu vou começar então pelo chantilly de limão. Na batedeira eu vou colocar 300ml de creme de leite bem gelado e bater até ficar bem cremoso, bem volumoso. Então eu vou adicionar mais ou menos 150ml de leite condensado e a essência da sua preferência é o extrato. Aqui eu vou adicionar raspas de limão e também um pouquinho de suco de limão, mais ou menos uma colher de chá. A quantidade de raspas e suco de limão vai da sua preferência, dependendo da intensidade que você quer o sabor do limão nesse chantilly. Agora é só bater até que ele fique bem firme e guardar na geladeira bem embaladinho com plástico filme até a hora de usar. Para fazer a base da torta eu usei o biscoito maltado, mas você pode usar qual você tiver em casa, qual você preferir. Esse biscoito ele é bem doce, então se você usar um biscoito um pouco mais neutro vai ficar ainda melhor. Então no processador eu vou bater 200g de biscoito até virar uma farinha e depois eu vou misturar com 100ml de manteiga derretida. Misture bem até ficar uma farofa bem úmida. Para facilitar na hora de desenformar a torta eu coloquei uma folha de acetato forrando toda a lateral da forma. Se você não tiver folha de acetato também pode ser o papel manteiga que vai ajudar. Para montar essa torta eu vou começar colocando aquela farofa de biscoito no fundo e pressionar bem e deixá-la bem lisinha. Aí leve para a geladeira por mais ou menos uns 20 minutos até firmar. Eu fiz em uma forma de 15cm de diâmetro e a minha sugestão é que você faça em uma forma de mais ou menos 18 a 21cm para que a casquinha fique um pouco mais fina. Enquanto a base da torta firma aproveite para se inscrever aqui no canal e não perder nenhuma das receitinhas da Belaria. Agora que minha casquinha já está bem gelada eu vou colocar uma generosa camada do chantilly de limão. Deixar bem retinho, bem bonitinho. E é muito importante que esse chantilly esteja bem firme para aguentar a última camada da torta que vai ser o lemon curd. E para que ele fique bem firme é necessário que a quantidade de creme de leite gelado seja pelo menos o dobro da quantidade de leite condensado. E a última camada será o lemon curd. E como eu disse lá no começo do vídeo eu faria algumas coisas diferentes para deixar a receita ainda melhor. E o que estragou a minha torta foi a consistência do lemon curd. Na hora que eu desenformei ele meio que escorreu. Ele ficou meio gelatinoso demais. Então eu acho importante mostrar para vocês não cometerem o mesmo erro. Então deixa o lemon curd mais firme que sua torta vai ficar muito mais bonita do que a minha. Agora é só deixar na geladeira por umas 4 horas. Depois que a torta firmar é só desenformar, decorar com mais chantilly e rodelas de limão. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o sabor dessa torta. Ela é doce, suave, cítrica e azedinha tudo ao mesmo tempo. Combina demais com esses dias quentes de verão. Então se você testar essa receita não esqueça de publicar uma foto usando a hashtag Belaria Chocolatier ou lá no nosso Instagram, arroba Belaria Chocolatier. Eu vou adorar ver a sua versão dessa receita. E se você tem uma receita deliciosa e gostaria de ver essa receita na versão Belaria é só me mandar a receita lá pela página da Belaria no Facebook ou também por mensagem direta no Instagram. Então não esqueça de avaliar o nosso vídeo e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma das nossas receitinhas. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!